Barbaridade que é o violula, né? O sujeito me fala que a classe média tem mais um trecho aí desse vídeo em que ele prossegue dizendo o seguinte. Primeiro ele proibiu a classe média de ter mais de um aparelho de TV. Vai até a casa dele, que é de um amigo dele, pra ver quantos tem. Quantos televisores tem. Adiante ele fala assim, não pode comprar a classe média, não pode comprar esse barco de 400 mil, 400 milhões. Viaja, como se alguém da classe média tivesse um iate. Desce ele e viaja, né? Porque pode ser uma outra coisa e tal. Ele precisa ser contido só com algemas, né? Ali você só segura o Lula com a cadeia. Ele acha que deve haver a classe média, onde ele se situa, né? Embora seja rico, por ser larápio. Ele acha que a classe média não pode ostentar. E o relógio dele? Relógio dele que custa 90 mil ali, custa um apartamento de classe média. E ele dizendo que não, basta um aparelho só, tem que viver modestamente. Esse cara leva a vida de rico e ninguém fica rico só com o salário de presidente da república. Ele leva a vida de rico há quantos anos? Ele tem o sítio, que é de um amigo dele. Ele ganha apartamentos do Roberto Teixeira, um atrás do outro. O Instituto Lula foi construído, a gente sabe como. Ele arruma o estádio do Corinthians, que foi aquela roubalheira tremenda. Quer dizer, o cara é ladrão e fica censurando a classe média, que tem mais de um aparelho de TV. Olha com o que ele se preocupa. Aí ele vai dizer, vai desmentir também isso aí, como ele desmentiu o aborto. Eu não entendo o que o Lula está fazendo, porque isso é conversa, Carlos, de quem não quer ser candidato ou de quem não quer ganhar. Os candidatos evitam falar sobre aborto. Ele, a fala, fica a favor e depois fica contra. Porque vão para Berlim fazer, é uma loucura dessas. Ele diz que não ameaçou deputados. Depois de Berlim, ele quer agora apenas que 50 pessoas, companheiros do PT, conhecidos pela educação, pela civilidade, conversem com o deputado para tentar convencê-lo. E os deputados são representantes do povo, eles são eleitos para representar, eles não precisam desse tipo de pressão, que isso sim é um ato antidemocrático. Agora, quem faz o que o Lula fez esta semana, ou não é candidato ou quer perder? Ele apareceu a primeira vez dançando no apartamento da Daniela Mercuris, no domingo. Ele tem a ginga de um tanque de guerra, como eu falei. Depois ele criou a diplomacia de Butiquim. Ele quer acabar com a guerra desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, com uma garrafa, se não duas garrafas de cerveja, ou então três, quatro ou todas as que existem no bar. E fala isso sem que alguém fique ruborizado no PT. Depois ele ameaçou deputados. Aí ele fez isso com a classe média. Então, o que o Lula está querendo? Eu, se fosse adversário do Lula, usaria todos esses vídeos, todas as declarações, no meu programa eleitoral. Porque esse é o adversário que qualquer candidato pede adeus.